Os sete pecados capitais, eles existem em cada um de nós e alguns dizem que eles fazem parte de nossa alma. Esses pecados são fatais, eles têm um efeito gravemente destruidor na vida espiritual de uma pessoa. Luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira e soberba. De acordo com a teologia cristã, pecar é simplesmente pensar nesses pecados capitais. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Cada um desses pecados tem uma história secreta revelando como eles se tornaram capitais. Os sete pecados capitais tiveram um enorme impacto na história, na sociedade e em nossa alma. Você não pode transgredir a lei moral de Deus sem que alguém pague um preço terrível por isso. E o mais paradoxal dos sete pecados capitais é a gula. Gula Na teologia cristã, os sete pecados capitais são de grande importância. Contudo, estranhamente, a lista não aparece na Bíblia Sagrada. Eles surgiram pela primeira vez nos mosteiros do Egito, mais de 300 anos depois do Novo Testamento ter sido escrito. Por volta de 375 d.C., um monge chamado Evagrius Ponticus começou a fazer uma lista das muitas tentações da alma humana, estreitando e refinando a lista até resumi-las mais perigosas. Evagrius acreditava que havia oito tentações terríveis que poderiam levar a humanidade para o inferno. Para Evagrius, a gula era um pecado porque comer demais afetava a capacidade das pessoas rezarem. Ele escreveu, Assim como a neblina esconde os raios do sol, o excesso de comida embota a mente. As oito tentações de Evagrius ficariam conhecidas apenas por monges. Até 590 d.C. Naquela época, o Papa Gregório o Grande diminuiu a lista para sete. Mudou os seus nomes de tentações para pecados e proclamou que eram capitais. Para o Papa Gregório, a gula era mortífera para a vida física e espiritual. Ele escreveu, O estômago, quando não é reprimido, destrói as virtudes da alma. A gula é uma obsessão distorcida. Uma obsessão pervertida em que a comida é o objeto do nosso prazer. De pessoas que vivem para comer, em vez de comer para viver. As origens do pecado da gula remontam a bem antes da tradição cristã. Na Idade da Pedra, culturas primitivas celebravam o grande consumo de comida. Se pudéssemos nos comunicar com os nossos ancestrais de um milhão de anos atrás, nunca imaginaríamos que comer demais era um pecado. É muito comum que as representações da forma humana, cuja intenção era retratar riqueza, saúde, fertilidade e coisas boas, fossem seres corpulentos. O pecado da gula nasceu na tradição greco-romana dos vícios e virtudes. Os gregos clássicos idolatravam o corpo em forma e tonificado. Mas, ao mesmo tempo, também compartilhavam os prazeres do paladar. A expansão do Império Romano trouxe uma variedade de pratos exóticos e prazerosos à Roma. E assim, a elite servia banquetes exuberantes que ingeriam com gosto. Os mitos populares afirmam que esses banquetes decadentes eram interrompidos por visitas ao vomitório. Um lugar onde se podia vomitar para abrir espaço para mais comida e bebida. Na realidade, um vomitório era uma passagem saindo de um anfiteatro. O vomitório era para onde se empurrava as pessoas. Era uma passagem para que pudessem sair do anfiteatro. Um escritor qualquer, de propósito ou sem querer, associou as descrições literais dos banquetes romanos a isso. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Embora a tradução possa ter sido mal interpretada, escritores da antiguidade confirmaram que os romanos vomitavam e purgavam. Existem referências a enfiar uma pena garganta abaixo, ou até mesmo um dedo, ou o mais comum era simplesmente esperar que o corpo rejeitasse naturalmente essa quantidade supérflua de comida. E uma vez que o comensal, por assim dizer, vomitasse, sempre havia escravos para limpar tudo e limpar a pessoa, para deixá-la pronta, para voltar à festa, para poder beber mais. A visão cristã do pecado da gula era uma reação visceral ao hedonismo do Império Romano. Eles acreditavam que os romanos estavam servindo o Satã numa bandeja de prata. Bíblia Sagrada A Bíblia frequentemente alerta para os males da gula. Segundo as escrituras, o diabo usava o pecado da gula para tentar atrair Jesus para o inferno. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto. E aí, Satã veio tentá-lo. E a primeira tentação foi a gula. Ele disse, Transforme estas pedras em pão e encha sua barriga. E Jesus disse, Não, nem só de pão vive o homem, mas pelas palavras que saem da boca de Deus. Então a ideia de fazer a distinção entre o que entra e sai da boca acaba sendo muito importante. A tradição cristã diz que a gula é um pecado porque nos afasta do caminho da retidão. A gula é um pecado contra o próprio corpo, contra a própria morada da pessoa onde Deus deveria viver. E é literalmente um desejo de morte. Deus deveria ser o foco da sua atenção. E se você passa o tempo todo pensando em comida, então está ignorando Deus. Os fiéis acreditavam que os pecadores gulosos receberiam a sobremesa que mereciam no outro mundo. Se você está condenado, comer tem tudo a ver com isso, porque você está consumido por Satã. Entre pela boca no inferno e assim você acaba nas entranhas de Satã. No século V d.C., o filósofo e teólogo Santo Agostinho pregava a abstinência em todas as suas formas. E de fato, Agostinho acreditava que apenas gostar de comida era uma ofensa contra Deus. Se você considerar essa visão de Agostinho, de que desfrutar o prazer da comida é intrinsecamente pecaminoso, então é quase como se Deus tivesse criado uma situação em que você é obrigado a pecar. Você não consegue evitar, porque é praticamente impossível não ter o prazer de comer. No século IV, a emergência do movimento monástico cristão pôs em destaque as preocupações sobre abandonar-se aos sentidos. Esses homens de Deus escolheram uma existência frugal e enclausurada em mosteiros, negando qualquer gratificação ao corpo. Ocorre a formação do monasticismo ocidental e do regime de São Benedito, o advento de muitas regras sobre comida e bebida, o quanto e quando se come. Você tem que jejuar em determinados momentos, não deve beber mais do que uma determinada quantidade de vinho, e não pode comer carne, e esse tipo de coisa. E eles perceberam uma preocupação excessiva com os prazeres carnais, como comer e beber, coisas que nos tornam menos humanos e mais parecidos com os animais, e portanto consideravam isso um pecado. No século VI, o Papa Romano Gregório o Grande não só fez uma lista formal dos sete pecados capitais, mas o pontífice também proclamou que havia cinco maneiras muito específicas de cometer o vício da gula. Comer demais, a forma de gula que mais conhecemos. A gula nesse sentido equivalia a roubar dos pobres e famintos. Comer fora de hora também era um ato de gula. Havia horários certos para comer e você não deveria fazer lanches. Também era considerado pecado querer que sua comida fosse preparada de uma maneira muito particular, muito precisa ou exigente, querer que sua comida estivesse daquele jeitinho. Isso era considerado gula porque dava importância demais à comida. E você também poderia pecar pelo apetite, pelo seu grau de avidez, quando você pensa em comida o tempo todo. Em 1320 d.C., o escritor Dante Alighieri dramatizou os horrores que esperavam os pecadores em seu poema épico A Divina Comédia. Naquilo que Dante chama de terceiro círculo do inferno, os glutões são mantidos reféns em uma turfeira pútrida, por onde caminham na chuva gelada e poças fedorentas. Cérbero, um cachorro de três cabeças, vigia os pecadores que uivam como cães enjaulados. O clima frio e imundo simboliza aquilo em que os glutões se transformaram por seu comportamento desmazelado. Os gulosos são punidos nas regiões superiores do inferno. Chaco, o glutão florentino, ficava sentado lá em uma pilha nojenta de sujeira. O ambiente pútrido era para espelhar o que ele fez com o próprio corpo ao corrompê-lo. Então o inferno é um lugar de desconfortos extremos. Tem fogo, tem gelo, tem tudo de ruim, tudo de desagradável. Dentre todos os pecados capitais, a gula parece ser o mais conflituoso. É um dos pecados mais fáceis de cometer e o mais difícil de superar. Por isso a gula é tão singular. É, você pode até ser virgem e não fazer sexo, de jeito nenhum. Mas da comida você não escapa, ou você morrerá. Você tem que se alimentar regularmente. Há muitos vícios com os quais temos de conviver o tempo todo, ou senão morreríamos ou não viveríamos. E esse é o caso da gula. Nós temos de comer, nós temos um apetite, temos de nos nutrir e tudo mais. Comer podia até ser uma necessidade. Mas para aqueles que exageravam, havia um preço a pagar. E em alguns mosteiros medievais, essa verdade não impediria que alguns deixassem de ser glutões. Por séculos, os sete pecados capitais foram a base da ética cristã. E alguns dizem que o pecado mais difícil para evitar é a gula. Na Idade Média, as ordens de monges tinham regras severas para comer e beber. Enquanto alguns monges temiam cair nas garras de Satã, outros encontravam meios de se empanturrar sem culpa. As regras diziam o seguinte, não era permitido comer nem beber em excesso dentro do mosteiro. Na Idade Média, muitos dos mosteiros tinham um cômodo especial. Era chamado de misericórdion, que significa misericórdia. E eles diziam, este cômodo aqui não faz parte do mosteiro. É como uma embaixada do mundo exterior. Então, você passava pela porta e de repente não estava mais no mosteiro. Os monges se apinhavam lá dentro e se empanturravam de comida e bebida. Tomás de Aquino, um freio do século XIII, alertou sobre o perigo de sucumbir ao pecado da gula. Ele acreditava que o pecado era um convite a outros vícios, especialmente a luxúria, a ira e a preguiça. Ele era o portal para os outros pecados. Todos estão interligados e quando você peca de um jeito, é mais do que provável que vá pecar de outro. Por causa de seu desejo descontrolado por comida e bebida, você pode se iniciar em toda uma série de atividades pecaminosas, como roubar ou mentir. Quando eu era bem novo, eu costumava roubar dinheiro da bolsa da minha mãe para poder sair e comprar barras de chocolate, que eu simplesmente amava. E esse, com certeza, é um bom exemplo de como a gula me levou a ser um ladrãozinho. A lenda medieval de João de Beverly demonstra bem a teoria de Tomás de Aquino sobre o perigo do pecado da gula. A história conta que um homem fez um acordo com o demônio que o obrigou a escolher entre três pecados. A gula, o estupro e o assassinato. Pensando que seria o pecado menos ofensivo, o homem escolheu a gula na forma de bebedeira. Ele disse, Acho que só vou me embebedar, porque eu acho que dou conta, eu já fiz isso antes. Mas o que aconteceu foi que ele ficou bêbado, foi tropeçando para casa, entrou no quarto errado e viu uma mulher na cama dele. Sem perceber que era a própria mãe, o pecador embriagado se impôs. Ele foi interrompido pelo pai, mas em seguida o matou. Ao escolher um pecado menor, a gula, ele cometeu incesto, estupro e assassinato. Um certo dia, por volta do ano 1200 d.C., teólogos cristãos tentaram curar a sociedade dos sete pecados capitais, criando uma lista de opostos, chamados sete virtudes celestiais. A temperança, o oposto da gula, significava praticar moderação e abstenção. Numa tentativa de se refriar, São Francisco de Assis, o freio católico do século XIII, bolou um jeito esperto para diminuir o entusiasmo dele à mesa. Frequentemente, ele espalhava cinzas sobre a sua comida para diminuir o sabor. Diferentemente dos monges enclausurados do mosteiro, que nunca deveriam sair, os freis perambulavam pelo interior, ajudando os pobres e pregando contra a heresia. Frequentemente, as pessoas os hospedavam, porque diziam que estavam fazendo o trabalho de Deus. Eles ganhavam uma refeição, é claro, e frequentemente a refeição era mais substanciosa do que os freis estavam habituados a comer, graças às regras monásticas. E Francisco dizia, vocês têm que comer, porque é grosseiro dizer, lamento, sou puro demais para comer. Mas o que vocês podem fazer é espalhar cinza sobre ela quando ninguém estiver olhando, para não desfrutarem tanto dela. Alguns levavam a temperança ao extremo. As Santas Catarina de Siena, Clara de Assis e Verônica passavam fome por Deus. Hoje, historiadores chamam essas santas de sagradas anoréxicas. Sabemos que a inanição pode às vezes provocar alucinações. Portanto, talvez, comer muito, muito pouco fosse a maneira delas chegarem mais perto de Deus, de um jeito mais ou menos místico. Mas também era um jeito de manter controle sobre o corpo. E isso é característico da anorexia, no sentido moderno e não religioso. O comportamento delas é muito semelhante ao das mulheres modernas com distúrbios alimentares. Em 1364, Santa Catarina de Siena, ainda adolescente, renunciou ao pecado da gula ao rejeitar totalmente a comida. Aparentemente, ela frequentemente usava um graveto para induzir o vômito e assim se manter mais pura. No mundo medieval de Santa Catarina, aqueles que cometiam o pecado da gula se preocupavam com o mundo diabólico de Satã. E esse medo era exacerbado pelos artistas, que preenchiam as suas telas com imagens de punições severas pelos pecados. A pintura italiana, o julgamento final do século XV, mostra glutões nus, sentados à volta de uma mesa de jantar do inferno. Atrás deles, demônios impedem os pecadores encarnados de comer. A ideia por trás das estátuas, pinturas e tudo mais dentro de uma igreja é fornecer um corolário visual ou apoio para o que está sendo lido no púlpito. E o padre está dizendo, não sejam gulosos, é muito ruim, vocês vão arder no inferno. E se olharem para as imagens, dirão. Aquele cara parece infeliz. O corpo dele não é lá muito saudável, é o melhor evitar isso. E para os que sabiam ler, o destino atormentado que esperava os gulosos também permeava a literatura. Centenas de obras religiosas oferecem uma leitura parecida com um livro moderno de autoajuda. Uma maneira pela qual esses autores mediavais tentavam nos fazer exercer o autocontrole era retratando o glutão de uma maneira tão negativa que se eu estivesse para glutonizar, se é que posso cunhar um verbo, e isso vai evocar essa imagem literal e então funcionará para inibir o meu comportamento glutão. Enquanto a cristandade condenava a gula, o judaísmo não reconhecia o pecado formalmente. Você deve comer e regozijar perante o Senhor e agradecer a Ele. E no judaísmo também temos uma série de bênçãos que você recita para os diferentes alimentos que vai consumir. E se comer fosse intrinsecamente mal ou coisa assim, não existiriam todas essas bênçãos. No judaísmo, a gula só é pecado ao ponto de você ser escravizado por seu desejo e perder o sentido do que é mais importante. Se a gula envolve tomar aquilo que deveria ser dado aos outros ou evita que você alimente outros ou cega para as necessidades dos outros ou escraviza você, então é um pecado. Quer a gula fosse ou não um pecado, antigos escritos judaicos, tais como o livro de Judite, alertavam que ao beber e comer você podia ficar encrencado. No livro de Judite, um rei assírio ordena ao general Olofernes que tome Israel. No cerco à cidade judaica de Betulia, a bela israelita Judite convida Olofernes, um conhecido glutão e beberrão, para jantar. O general Olofernes ia destruir a cidade e matar a população à espada. Mas Judite fez o general pensar que ela o desejava e ele estava prontinho para ter uma bela noitada íntima com ela. Ela o incentivou a beber tanto que ele se embriagou, desmaiou e ela cortou a cabeça dele. Desse jeito, Judite salvou o seu povo e sua cidade. O Islã também alertou sobre os perigos do pecado da gula. No Islã, a gula é um pecado. O Alcorão diz claramente, coma e beba, mas não se ceda, não trapace os limites, não desperdice. No Islã, o excesso de qualquer coisa é considerado um vício. E comer de maneira saudável é um dos mandamentos do Alcorão. Em observância ao Ramadã, os muçulmanos não podem comer nem beber do amanhecer ao anoitecer durante um mês inteiro. A tradição islâmica exige que façamos jejum de vez em quando, só para nos ensinar o autocontrole e a autodisciplina, porque é bom para nós. Portanto, o jejum é um dos mecanismos contidos na tradição islâmica para nos ensinar ou para nos treinar a não nos tornarmos gulosos. Os cristãos também praticam o jejum e as orações como penitência pelo pecado da gula. A época da quaresma celebra os 40 dias que Jesus jejuou no deserto. E para acompanhar a natureza paradoxal da gula, alguns cristãos celebram a chegada da quaresma com o Carnaval, um festival de comilância e bebedeira que dura três dias. Será um longo período de jejum e de penitência e nenhuma diversão mesmo, e isso até a Páscoa. Então, parece ter havido uma realização por parte das autoridades eclesiásticas de que era preciso deixar as pessoas porem tudo para fora. Nós gostamos de nos soltar de vez em quando e quando as pessoas são proibidas de fazer esse tipo de coisas, elas ficam muito infelizes e rápido. No século XVI, quando a reforma protestante se espalhou pela Europa, a quaresma era considerada uma instituição católica romana e foi usada como alvo. Os protestantes acharam útil politicamente fazer pouco das festividades gastronômicas do Carnaval e o fato de que não é um feriado cristão oficial. Você não acha nada na Bíblia protestante sobre o Carnaval e a quaresma e coisas assim. Os reformistas se livraram disso porque também eram épocas de celebração e banquetes com muita comida e bebida e aqueles comportamentos que rolam quando você bebe demais. Por séculos, grande parte da vida no Oeste Europeu era governada pela doutrina cristã. Mas com o advento da Renascença, uma aristocracia decadente anunciaria uma evolução no pecado da gula. Há séculos, os sete pecados capitais têm sido guia moral para cristãos em todo lugar. Através da instituição de jejuns religiosos e proibição de alimentos, a igreja medieval tentou controlar o pecado da gula. No final da Idade Média e início do Renascimento, as atitudes em relação à gula evoluíram à medida que os jantares finos se tornaram um emblema de orgulho e status social. Em meio à aristocracia, isso estava intimamente ligado à sua noção de honra, de se comportar e viver de maneira condizente com o seu status aristocrático. Então, os aristocratas usavam roupas finas, viviam em uma casa chique e comiam pratos requintados. Acreditava-se que pegava mal se comessem coisas apropriadas para camponeses. Um aristocrata teria de manter uma mesa fina e servir a comida em Baixelas Caras e todo esse tipo de coisa. E muitos nobres comeram até morrer. Quando o rei João da Inglaterra morreu em 1214, foi escrito a sua doença foi piorada por sua gula perniciosa. Em 1438, Eduardo IV morreu de causa desconhecida, mas a culpa foi colocada na gula. Eu acho que foi por ter uma dieta ruim. A realeza gostava de viver como a realeza e gostavam de consumir comidas e bebidas finas, mas isso frequentemente excluía os alimentos que hoje sabemos ser muito mais saudáveis. A Igreja Católica instituiu uma série de tabus dietéticos, incluindo uma lei religiosa proibindo comer carne às sextas-feiras. Contudo, as classes mais altas sempre encontraram um jeitinho de burlar as regras religiosas. Nos círculos aristocráticos, virou moda empregar chefes que preparavam a comida de um jeito tão artístico que dificilmente parecia o que era. Digamos, por exemplo, que fosse a época da quaresma. Você não podia comer carne, deveria comer peixe. Então, o duque de alguma coisa trazia um rosbife enorme e os comensais diziam, santo Deus, como pode nos servir isso? Ao que ele respondia, experimentem, isto é feito de peixe. Luís XIV foi o mais famoso de todos os glutões reais. Dizia-se que o estômago dele era três vezes maior do que aquele dos homens de sua época. Luís XIV era um glutão porque, é claro, ele era o rei da França e esperava-se que vivesse como um rei. Ele sempre servia os pratos mais finos. Esses amantes reais de comida descobriram que, mesmo que o pecado da gula não os levasse ao encontro da ira de Satã, ainda poderiam ser amaldiçoados pela gota, indigestão e doenças cardíacas. Luís XIV engordou e teve problemas de saúde associados à indulgência, à comida e bebida. Henrique VIII é outro exemplo de alguém que engordou muito na velhice. E sabemos que ele tinha problemas sérios de saúde, como úlceras nas pernas e outras coisas assim. Em 1545 d.C., o italiano Luís de Carnaro descobriu que o seu grande apetite o levaria para a cova precocemente. Então, ele escreveu um guia sobre como evitar o pecado da gula, que se tornou o primeiro livro de dieta do mundo. Ele escreveu um livro de dieta e disse, este é o segredo para a saúde perfeita. As pessoas até liam e entendiam a sua obra sob uma perspectiva mais religiosa do que médica, porque ele havia dominado a carne, ele havia dominado o seu desejo por comida e dominado a gula. No início dos idos de 1600, o pecado da gula acompanhou os peregrinos e puritanos que colonizaram a América. Colônias foram formadas em Plymouth e na Baía de Massachusetts e um grupo de imigrantes puritanos estava determinado a derrubar a Capela de Satã no Novo Mundo. O puritanismo americano foi baseado no protestantismo radical europeu. E um dos elementos mais característicos daquele tipo de cristandade era esse ódio quase visceral do catolicismo romano. E eles estavam indo para a América estabelecer o reino de Deus na Terra, reformado, aperfeiçoado e purgado de todos aqueles excessos católicos romanos. E na busca dessa nova forma de cristianismo, os puritanos lançaram uma guerra contra o Natal. Eles acreditavam que as festividades resultavam em gula. Eles influenciaram o Tribunal Geral de Massachusetts e em 1659 o feriado foi banido. Os infratores eram multados em cinco shillings. E até 1681 o Natal continuou a ser ilegal em Massachusetts. Os primeiros puritanos fizeram o que podiam para descobrir tudo sobre a igreja e ver o que era permitido pela Bíblia e tentaram viver assim. E não havia registros de que o Natal fosse comemorado pela igreja. Então, eles também não comemoravam. Nos Estados Unidos no século XIX, a gula se tornou um problema social. Alguns acreditavam que a embriaguez era um dos piores aspectos do pecado da gula. Cidadãos preocupados se reuniram e lançaram o movimento da temperança. A sua missão era impedir o avanço do pecado da gula acabando com o consumo de álcool. O movimento da temperança foi um esforço de mulheres em sua maioria, embora também tivessem líderes religiosos, especialmente protestantes que entraram na dança e não gostavam de beber simplesmente porque consideravam um pecado. Mas, segundo eles, a ideia era proteger as famílias americanas dos efeitos nocivos do álcool. O movimento da temperança ajudou a criação da lei seca que tornou o consumo de álcool ilegal de 1920 a 1933. Aquilo que começou como um movimento religioso contra o pecado da gula mais de 100 anos antes culminou na 18ª emenda da Constituição norte-americana. havia essa união perfeita de líderes religiosos, esposas iradas e um governo que queria mais dedicação e produtividade dos trabalhadores em geral. Se você se livra da bebida, pode realizar todas essas coisas. Esse foi o movimento da temperança e essa foi a lei seca. A lei seca não foi capaz de impedir a gula e a embriaguez. Olhem aqui, quando Jesus Cristo foi crucificado nesta cruz, vocês todos perderam. Alguns acreditavam que o pecado da gula tinha um mestre satânico mais poderoso e eles acreditavam que alguns gulosos estavam possuídos pelo demônio. Saia! Saia! Na tradição cristã, os sete pecados capitais são vistos como um caminho para o inferno. Então, se não formos cuidadosos, um ato tão simples quanto comer se torna o pecado da gula. O demônio da gulodice é Beuzebú ou o senhor das moscas. Alguns cristãos consideravam o demônio incorporado nas moscas como o responsável por fazer as pessoas se tornarem gulosas. Para um pecado ser pecado tem de ser um ato do livre-arbítrio. O demônio pode até sugerir, mas nós temos de cometê-lo. E o trabalho deles é tentar os humanos a cometer pecados. Mas é claro que isso não deve nos levar a concluir que é culpa do diabo ou que o diabo nos obrigou a fazê-lo. Olhem para isto! Olhem para isto! O pastor Bob Larson discordaria. Ele acredita que os demônios frequentemente são a origem do pecado cuja única cura é um exorcismo. O pastor que é exorcista afirma ter poderes especiais para purgar as vítimas que ele afirma estarem possuídas por demônios. Um homem enorme de mais de 130 quilos manifestou demônios em um dos nossos seminários. E quando perguntei ao demônio o nome dele, ele disse comida. O demônio da gula disse eu me chamo comida porque eu encho ele de comida e doença. O pastor exorciza os possuídos com orações e símbolos religiosos. Às vezes eu simplesmente insulto o demônio. Eu posso insultar um demônio olhando a pessoa possuída bem no fundo nos olhos e na alma e dizendo bom, Satan, você fez um ótimo trabalho com esta pessoa. Na religião cristã a crença na sina é forte mas outros acreditam que a gula pode ser uma necessidade evolutiva. Em outras culturas os perigos físicos e morais do pecado da gula foram sobrepujados pelas necessidades de sobrevivência. Os ilhéus do Pacífico Sul quase morriam de inanição quando remavam longas distâncias no mar. Assim como os nômades nativos americanos que viviam como caçadores e coletores. A habilidade de existir com o mínimo de comida era uma estratégia de sobrevivência poderosa. Um alto teor de gordura era importante para as culturas que sofriam esses ciclos de banquete ou fome. Cientistas agora especulam que certos grupos podem ter criado uma predisposição para o pegado da gula desenvolvendo o que foi chamado de gene econômico. Em um meio onde ocorriam fomes frequentes surgiriam genes que permitiriam a você acumular a sua energia em forma de gordura e essa gordura adicional forneceria um pouco de proteção da próxima vez que houvesse uma fome. Mas agora nos tempos modernos quando a comida está disponível esses mesmos genes conferem um risco de obesidade. O meio durante a evolução programou os nossos genes para evitar a perda de peso e agora o meio mudou de tal modo que a perda de peso cada vez mais deixa de ser um problema mas o oposto vem se tornando um problema. graças a evolução muitos agora carregam uma forma anormal do gene econômico que não produz um hormônio essencial a leptina a leptina manda o corpo armazenar gordura essencialmente esse hormônio manda o corpo comer mais quando as reservas de gordura estão baixas e menos quando as reservas de gordura estão altas consequentemente a leptina atua como inibidor de apetite a falta de leptina pode disparar o pecado da gula nós temos dois camundongos um deles é obeso e o outro é um irmão dele a única diferença entre estes dois animais é um único gene defeituoso este animal não tem leptina e este animal produz leptina e a consequência disso é bem óbvia foi o doutor Jeffrey Friedman quem descobriu esse defeito no gene da leptina e explica que a falta de leptina nos humanos pode fazer com que não possam controlar o seu comportamento glutão Steve O'Reilly tem realizado um trabalho fascinante na Inglaterra estudando crianças com deficiência de leptina os pais delas relataram que tomaram medidas extremas para tentar restringir o apetite dessas crianças literalmente trancando a geladeira com cadeado não havia nada que pudesse ser feito de alguma maneira estas crianças conseguiam invadir a geladeira e comer demais nesta caixa temos leptina dissolvida e os tubos tem um fluido dentro hoje a leptina é produzida em laboratório e é administrada àqueles com deficiência do hormônio isso acabou normalizando o peso dessas crianças e é claro que esse é um exemplo extremo mas acho que representa um extremo do impulso biológico para comer na opinião de Friedman a falta de força de vontade não é a causa do pecado da gula algumas pessoas podem olhar para este camundongo ou para uma criança com deficiência de leptina e dizer que aquele indivíduo ou este camundongo é guloso mas é claro que nesses casos sabemos qual é a base desse comportamento é uma deficiência do hormônio leptina no século 20 a evolução do pecado receberia um empurrão pois os cientistas olharam diretamente para o cérebro humano cometendo o ato da gula os sete pecados capitais tem sido um padrão de moralidade para os cristãos há mais de mil anos essa lista de sete itens foi criada para alertar os fiéis de que até mesmo o instinto mais básico de comer pode levar ao pecado capital da gula o século 20 anunciou uma mudança na percepção da gula os líderes da igreja também começaram a ver o vício como um problema comportamental que exige acompanhamento na literatura religiosa os pecados capitais os pecados capitais sempre são interpretados no contexto de um sistema de valores religiosos enquanto na abordagem moderna a abordagem psicoterapêutica secular eles tendem a falar mais sobre técnicas como posso aprender técnicas que vão me ajudar a controlar o meu excesso de ingestão de comida e bebida e etc na sociedade na sociedade moderna e do culto ao corpo graças às mudanças de atitude em relação à saúde e boa forma muitos começaram a considerar o pecado da gula uma falha moral a gula ainda é sim um pecado e uma coisa a ser evitada e existe uma ênfase maior na ideia de cuidado com o corpo a ideia de que o seu corpo foi dado a você por Deus e quando você come e bebe demais você arruína a sua boa saúde a doutora Ellen Schur realizou experiências para mostrar que no decorrer da história os humanos sempre tiveram menos controle sobre o pecado da gula do que achavam se você está tentando entender a gula ou a gulodice precisa entender que esse é um processo biológico somos essencialmente programados não só para ser atraídos por comidas altamente calóricas como para gostar delas e que esse sistema foi criado para garantir que ingeríssemos calorias adequadas para sobreviver a doutora Schur mostrou fotos de vários alimentos a objetos de estudo humanos o seu objetivo era ver como as áreas do cérebro respondem ao estímulo visual de alimentos uma das categorias é de alimentos que considero de baixa caloria ou alimentos saudáveis outras fotos são o padrão alimentos altamente calóricos que são as sobremesas e também os doces as experiências revelaram que a reação a certos alimentos é forte poderosa e automática o que nós acabamos descobrindo é que o cérebro responde mais as fotos de pratos altamente calóricos do que aos pratos de baixa caloria em certo sentido o que estamos fazendo é lançar o instinto biológico contra o instinto cognitivo mais alto e a questão é esta qual deles vence para alguns a secular tradição de reprimir o desejo pelos melhores pratos e vinhos está morrendo em nossa sociedade alguns abraçaram o desejo por alimentos altamente calóricos hoje o gourmet é considerado uma pessoa refinada temos chefes famosos e achamos que as pessoas que apreciam comidas finamente preparadas raras ou caras tem um apetite sofisticado e essas pessoas devem ser imitadas então Gregório diria não, não isso aí é gula os glutões modernos não se preocupam em passar a próxima vida no inferno mas sim o inferno na terra a organização mundial da saúde afirma que a obesidade agora é uma pandemia mundial que afeta mais de 115 milhões de pessoas e o pecado da gula pode ser um dos culpados embora gula não seja sinônimo de obesidade nem todos que tem essa preocupação são necessariamente obesos mas é óbvio que existe uma correlação entre comer excessivamente e a obesidade ironicamente essas mesmas organizações globais apontam para o oposto da gula a fome enquanto 115 milhões engordam 2 bilhões enfrentam a inanição muitos de nós vivem no contexto da gula ela nos cerca não só através da possibilidade de comer o que quisermos em qualquer quantidade mas estamos vendo claramente o resultado de viver tão bem bem demais em um mundo onde existem tantos outros empobrecidos embora a gula ainda seja um dos sete pecados capitais a nossa sociedade ainda vive um grande conflito em relação aos prazeres do paladar contudo uma coisa parece bem clara a gula sempre será uma tentação para a humanidade quer venha das entranhas do inferno ou das profundezas do nosso próprio DNA 2 2 3 2 3 4